Conexão com o anjo Seitel para criar um escudo de proteção. Vamos começar a respirar de uma maneira mais profunda, mais ritmada. Sentir a presença desse anjo que fala de um tema tão importante. A gente aprende a criar escudos físicos e espirituais para proteger de tantos perigos que há nessa vida. O próprio mundo animal, na floresta, os perigos estão o tempo todo presentes. Mas na cidade, dentro da nossa casa, na espiritualidade também. A gente precisa se proteger de energias negativas para seguir com a nossa missão de iluminar o mundo. A gente conecta bem com o tema. Pede a Deus, a força superior do universo, ao anjo Seitel. Uma proteção adicional. Sente essa proteção agora, como se fosse um escudo energético de luz. Inspirando e expirando. A cada respiração, esse escudo se torna mais forte, espesso, luminoso. Deixando todo tipo de vibração positiva sair e entrar no nosso campo energético. energético, mas deixando de fora todas as energias negativas, energias que não ajudam em nossa missão maior. A gente pode abrir os olhos um pouco, olhar bem para essas letras, letras sagradas de grande significado. Sem querer interpretá-las, apenas olhamos. Como é que uma limpeza nos olhos físicos e nos olhos da alma. Nos preparamos para três vocalizações Seyat. Podemos começar. Seyat, 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 Seyat. Isso. Volto a olhar um pouco para essas letras. As anteninhas das letras. Fecha os olhos mais um pouquinho. Sente como o processo de despertar interno já cria também um escudo de proteção. A gente seguir. Nossa caminhada. E assim a gente vai encerrando. A conexão com o anjo Seyat. Seyat, 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 Seyat.